amor, poesia, sabedoria reconhecemos o amor como o ápice mais perfeito da loucura e da sabedoria ou seja, que no amor, sabedoria e loucura não apenas são inseparáveis mas se interpenetram mutuamente reconhecemos a poesia não apenas como um modo de expressão literária mas como estado segundo do ser que advém da participação, do fervor, da admiração da comunhão, da embriaguez, da exaltação e obviamente do amor que contém em si todas as expressões desse estado segundo a poesia é deliberada e é liberada do mito e da razão mas contém em si sua união o estado poético nos transporta através da loucura e da sabedoria e para além delas o amor faz parte da poesia da vida a poesia faz parte do amor e da vida amor e poesia engendram-se mutuamente e podem identificar-se um com o outro se o amor expressa o ápice supremo da sabedoria e da loucura é preciso assumir o amor e com o outro